Os mestres dos tempos antigos eram livres e sábios. Na vastidão das forças do seu espírito, ainda não existia o eu, e esta espontaneidade da força interior dava grandeza ao seu aspecto. Eram prudentes como quem atravessa uma torrente invernal, vigilantes como quem sabe o que tem à sua volta o inimigo, impossíveis de agarrar com o gelo em fusão, rudes como a madeira em bruto, vastos como os grandes vales, impenetráveis como a água turva. Quem hoje em dia, com a grandeza de sua própria luz, poderia iluminar as trevas interiores. Quem hoje em dia, com a grandeza da sua própria vida, poderia reanimar a morte interior. Naqueles existia a via. Eles eram indivíduos senhores do eu. E era na perfeição que se resolvia a sua falta. Lao Tse, Tao Te Ching. Exatamente como fez, sempre e em toda parte, o homem tradicional. E aí galera, sejam bem-vindos à aula 25, um encontro especial aqui sobre Júlio Zevola, Revolta contra o Mundo Moderno. Tradução de José Colasso Barreiros. O Mundo da Tradição. Falar do declínio do Ocidente, da crise da civilização atual, dos seus perigos, das suas destruições ou das suas alienações, há muito tempo que se tornou um lugar comum. Por outro lado, formulam-se profecias sobre o futuro europeu ou mundial, e lançam-se também apelos para a defesa de um ou outro. Nas suas linhas gerais, em tudo isso mal se ultrapassa um mero diletantismo de intelectuais. Seria demasiado fácil demonstrar como existe aqui tantas vezes uma falta de verdadeiros princípios, como grande parte daquilo que se pretendia negar é afirmado pela maioria dos que propõem reagir contra isso. Como se sabe pouquíssimo o que se quer, e como se obedece mais a impulsos irracionais, especialmente quando se passa para o campo prático com manifestações incorretas e violentas de uma contestação, que por vezes pretendia ser global, quando afinal é apenas inspirada por formas consequenciais e terminais da presente civilização. Embora fosse insensato em fenômenos desse gênero vislumbrar algo de positivo, eles têm incontestavelmente o valor de um sintoma. Vem avisar-nos de que já se sente que campos considerados firmes afinal são movediços, e que as perspectivas idílicas de evolucionismo já perderam sua atualidade. Mas um instinto inconsciente de autodefesa impede que se ultrapassem certos limites, tal como o poder que inibe aos sonâmbulos a percepção do vácuo em que caminham. Ainda não se pode duvidar para além de certas marcas, e certas reações intelectuais ou irracionais parecem quase que são concedidas ao homem moderno apenas para desviá-lo, para o deterem na via da total e temível visão perante qual o mundo atual surgiria como sendo somente um corpo privado de vida, caído por um precipício, e que em breve já nada conseguiria detê-lo. Há doenças que incubam durante muito tempo, uma água com gás aqui, mas que só se tornam evidentes quando a sua obra subterrânea já quase chegou ao fim. Assim acontece com a queda do homem ao longo das vias da que ele glorificou como sendo a civilização por excelência. Se apenas hoje os modernos conseguiram ter a sensação de um destino sombrio para o ocidente, já há séculos que têm vindo agir as causas, agir causas, a estabilizar-se condições espirituais e materiais de degenerescência, de tal modo que retiram a maioria e a possibilidade não só de revolta e do retorno à normalidade e à salvação, mas também acima de tudo é de compreender o que significam a normalidade e a salvação. Assim, por muito sinceras que sejam as intenções de algum dos que dão um alarme e se insurgem contra a situação, não podemos ter ilusões sobre os seus resultados. Não é fácil ter a noção de como se tem de escavar bem fundo até se encontrar a raiz primordial e única de que são naturais e necessárias consequências, não só as formas de que já é visível para todo o lado negativo, mas também muitas outras que até os espíritos mais audaciosos não cessam de pressupor e admitir no seu próprio modo de pensar, de sentir e de viver. Reage-se, contesta-se, como se poderia deixar de fazê-lo perante certos aspectos desesperados da sociedade, da moral, da política e da cultura contemporâneas. Mas trata-se, só e precisamente, de reações e não de ações, não de movimentos positivos que partam de dentro e testemunhem a posse de uma base, de um princípio, de um centro. Pois bem, com acomodamentos e reações, já se anda no ocidente a brincar há muito tempo. A experiência demonstrou que por esse caminho não se consegue chegar a nada do que realmente importa. Não é de se virar de um lado para o outro no leito de agonia que se deveria tratar, mas sim de despertar e levantar-se. As coisas chegaram a tal ponto que hoje nos perguntamos quem será capaz de assumir o mundo moderno, não em qualquer um dos seus aspectos particulares, tecnocracia, sociedade de consumo, etc. Mas sim em bloco, até aprender seu significado último. Só este poderia ser o princípio. Mas para isso é necessário sair do círculo de atração. É necessário saber conceber o outro, conseguir criar novos olhos e novos ouvidos para coisas que o afastamento tornou invisíveis e mudas, só remontando aos significados e às visões em vigor. Antes que se estabelecessem as causas da civilização presente, é possível ter um ponto absoluto de referência, a chave para a compreensão efetiva de todos os desvios modernos. E ao mesmo tempo achar o baluarte sólido, a linha de resistência inviolável para aqueles a quem, apesar de tudo, será concedido o manterem serguidos. Manter-se de pé no mundo em ruínas. Hoje em dia, o que conta, precisa e exclusivamente, é o trabalho de quem souber conservar-se dentro das linhas da superioridade, firme nos princípios, inacessível a qualquer concessão, indiferente perante as exaltações, as convulsões, as superstições e as prostituições, a cujo ritmo dançam as gerações modernas. Só conta o silencioso manter-se firme de poucos, cuja presença impassível de convidados de pedra sirva para criar novas relações, novas distâncias e novos valores. Para construir um polo que, se obviamente, não impedirá este mundo de desviados e exaltados, de ser o que é, contudo será válido para transmitir a alguém a sensação da verdade, sensação essa que talvez até poderá ser o princípio de alguma crise libertadora. Dentro dos limites das possibilidades de quem o escreve, o presente livro pretende ser um contributo para essa obra. A sua tese fundamental, portanto, é a ideia da natureza decadente do mundo moderno. O seu objetivo é pôr em evidência essa ideia, por meio da referência ao espírito da civilização universal, sobre cujas ruínas surgiu tudo que é moderno. E isso com base de qualquer outra possibilidade, e como legitimação categórica de uma revolta, porque só então se tornará claro não só aquilo contra o que se reage, mas também, acima de tudo, aquilo em cujo nome se reage. Como introdução, diremos que nada se torna mais absurdo que a ideia do progresso, que, com seu corolário da superioridade da civilização moderna, criou os seus álibis positivos, falsificando a história, ensinuando nas mentes mitos nocivos, proclamando-se soberana nas banalidades da ideologia plebeia, as quais, em última análise, foi buscar as suas origens. É preciso ter-se descido muito baixo para poder fazer a apoteose do saber morto, pois não se pode chamar de outra maneira o saber que, no homem moderno, que é o homem atual, não vê o homem antigo, o decrépito, o derrotado, o homem crepuscular, mas que, pelo contrário, só glorifica o vencedor, o justificador, o realmente vivo. De qualquer modo, deve-se ter chegado a uma singular cegueira para os modernos pensarem seriamente que podem medir tudo com os seus parâmetros e que podem considerar a sua civilização como privilegiada, em que estava quase pré-ordenada a história do mundo e para além da qual só se poderiam encontrar as trevas, a barbárie e a superstição. Tente-se reconhecer que, perante os primeiros abalos com que se tornou evidente até mesmo materialmente a decomposição interna do ocidente, a ideia da pluralidade das civilizações e, portanto, da relatividade da moderna para muitos já não se apresenta como outrora com um aspecto de uma herética extravagância. Contudo, isso não basta. É preciso saber reconhecer que a civilização moderna não só poderá até desaparecer como tantas outras sem deixar vestígios, como também que ela pertence ao tipo daquelas cuja desaparição, tal como a sua vida efêmera, tem um valor meramente contingente em relação à ordem das coisas que são e de todas as civilizações aderentes às coisas que são. Para além de um relativismo da civilização, importa reconhecer, portanto, um dualismo da civilização. As presentes considerações irão girar constantemente em torno de uma oposição entre o mundo moderno e o mundo tradicional, entre o homem moderno e o homem tradicional, a qual, para além de e mais que histórica, é ideal, morfologia e, inclusivamente, metafísica. Quanto ao aspecto histórico, é oportuno indicar desde já o alargamento de horizontes que se impõem em relação aos termos mundo moderno e civilização moderna. As primeiras forças da decadência no sentido antitradicional, com efeito, começaram a manifestar-se de maneira palpável logo entre os séculos VIII e VI AC, como se pode verificar pelas primeiras esporádicas alterações características ocorridas nesse período, nas formas de vida social e espiritual anterior de muitos povos. Por essa via, o limite vai frequentemente coincidir com o mesmo dos chamados tempos históricos, visto que para muita gente o que fica antes da época que indicada deixa de constituir objeto da história. entra na lenda e no mito, e as investigações positivas tornam-se incertas. Isso não impede que, segundo os ensinamentos tradicionais, a época referida tivesse, por sua vez, recolhido efeitos de causas bastante mais remotas. Nela preludiou-se apenas a fase crítica de um ciclo ainda mais vasto, chamado no Oriente Idade Obscura, no mundo clássico Idade de Ferro, e no nórdico Idade do Lobo. De qualquer maneira, dentro dos tempos históricos e na área ocidental, tem-se uma segunda fase mais visível com a queda do Império Romano e com o advento do Cristianismo. Por fim, inicia-se uma terceira fase com o crepúsculo do mundo feudo-imperial da Idade Média Europeia, chegando ao seu ponto decisivo com o Humanismo e a Reforma. Desde esse período até os nossos dias, certas forças, que ainda atuavam isolada e ocultamente, foram ascendendo ao primeiro plano, tomando a direção manifesta de todas as correntes europeias da vida material e espiritual, individual e coletiva, determinando fase por fase, o que, em sentido restrito, passou a chamar de mundo moderno. Desde então, o processo foi se tornando cada vez mais rápido, decisivo e universal, uma enxurrada temível, da qual cada um dos sinais sobreviventes de uma civilização diferente está visivelmente destinado a seu suborar, de modo a concluir um ciclo, a completar uma máscara e a encerrar um destino. Isso conta ao aspecto histórico, mas esse aspecto é simplesmente relativo. Se, tal como acabamos de aludir, tudo o que é histórico já entrar no moderno, o remontar integralmente para lá do mundo moderno, que basta para revelar o seu sentido, é essencialmente um remontar para além dos próprios limites convencionados pela maioria da história. Ora bem, é importante compreender que em nossa direção já não se encontra nada que seja novamente suscetível de se tornar história. O fato de que, o fato de para além de um certo período da investigação positiva não ter conseguido fazer história, não tem nada de casual, ou seja, devido apenas a incertezas de fontes e de datas, a falta de vestígios. Para se compreender o ambiente espiritual próprio de cada uma das civilizações não modernas, tem de se manter firme a ideia de que a oposição entre os tempos históricos e os tempos, como se diz, pré-históricos ou mitológicos, não é a oposição relativa, própria de duas partes homogêneas de um mesmo tempo, mas sim é qualitativa e substancial. É a oposição entre tempos, experiências do tempo, que efetivamente não são da mesma espécie. O homem tradicional não tinha a mesma experiência do tempo que surgiu no homem moderno. Aquele tinha uma sensação supratemporal da temporalidade e era nessa sensação que vivia todas as formas do seu mundo. É por isso que as investigações modernas no sentido da história a um certo ponto tendem a se deparar com uma interrupção na continuidade, tendem a encontrar um hiato incompreensível para além do qual não conseguem construir nada de historicamente certo nem de significativo, apenas podem contar com elementos fragmentários exteriores e frequentemente contraditórios, a menos que o método e a mentalidade se alterem nos seus fundamentos. Devido a esta premissa, quando ao mundo moderno opomos o mundo tradicional, esta posição é ao mesmo tempo ideal. O caráter da temporalidade e de historicidade com efeito está ligado essencialmente apenas a um dos dois termos dela, enquanto o outro termo, o que se refere ao conjunto das civilizações de tipo tradicional, se caracteriza pela sensação do que está para lá do tempo, ou seja, por um contato com a realidade metafísica que confere à experiência do tempo uma forma bastante diferente, mitológica, quase mais de ritmo e de espaço do que de tempo cronológico. E a título de resíduos degeneracentes ainda subsistem vestígios desta forma qualitativamente diferente da experiência do tempo em algumas populações ditas primitivas. Ter perdido esse contato, estar preso na miragem de um puro fluir, de um puro fugir, de uma tendência que impele cada vez mais para longe a própria meta, de um processo que já não pode nem quer abrandar em nenhum processo e que em tudo e por tudo se consuma em termos de história e de devir. Esta é uma das características fundamentais do mundo moderno. Esta é a divisória que separa duas épocas e assim não só e não tanto no sentido histórico como e sobretudo no sentido ideal, morfológico, metafísico. Esta é a divisão histórica. Mas então o fato de em relação ao momento atual as civilizações do tipo tradicional se encontrarem no passado torna-se acidental. Mundo moderno e mundo tradicional podem ser considerados como os dois tipos universais, como duas categorias apriorísticas de civilização. Contudo, essa circunstância acidental permite afirmar fundamentalmente que onde quer que se tenha manifestado ou se manifestar uma civilização tendo por centro e substância o elemento temporal, ter-se-á um ressurgimento de forma mais ou menos diferente dos mesmos comportamentos, dos mesmos comportamentos, dos mesmos valores e das mesmas forças que determinam a época moderna no seu sentido próprio desse termo. Em contrapartida onde quer que se tiver manifestado ou se manifestar uma civilização que tenha por centro e substância o elemento supratemporal, ter-se-á um ressurgimento de forma mais ou menos variada, dos mesmos significados, dos mesmos valores e das mesmas forças que determinam os tipos pré-antigos de civilização. A razão de todos os nossos recursos a formas, instituições e conhecimentos não modernos reside no fato de essas formas, instituições e conhecimentos pela sua própria natureza se verem como sendo símbolos mais transparentes, aproximações mais imediatas, indícios mais felizes para o que for anterior e superior ao tempo e à história e, portanto, quer ao ontem, quer ao amanhã e que apenas podem produzir uma renovação real, uma vida nova e perene em quem estiver ainda em condições de recebê-la. É só o que tiver conseguido chegar a esse ponto poderá esconjurar todos os temores, poderá reconhecer que no destino do mundo moderno não há nada de diferente e de mais trágico que a vicissitude superficial de uma turva nuvem que surge, se forma e desaparece sem conseguir alterar a claridade do céu. Tendo-se feito menção ao ponto fundamental, nessa introdução só nos resta falar brevemente sobre o método. Bastarão as aluzões feitas para não ser preciso remeter o leitor para o que iremos expor a seguir sobre a origem, o alcance e o sentido do saber moderno, para se compreender em que conta as nossas considerações poderão ter tudo o que nos últimos tempos tem recebido oficialmente o rótulo de ciência histórica em relação a religiões, instituições e tradições antigas. Temos a dizer que com este estado de coisas, tal como com qualquer outro que tenha nascido na mentalidade moderna, não queremos ter nada a ver, e que quanto ao chamado ponto de vista científico ou positivo, com as suas várias e vãs pretensões de competência e de monopólio da verdade, nós, no melhor dos casos, consideramos-o mais ou menos como o da ignorância. Dizemos, no melhor dos casos, certamente não vamos negar que dos eruditos e laboriosíssimos trabalhos dos especialistas possa ver à luz uma matéria-prima útil, frequentemente necessária para quem não possua outras formas de informação ou não tenha tempo nem intenções de se dedicar a recolher e a examinar tudo o que lhe for oportuno em domínios subordinados ao tema. Contudo, para nós, continua ao mesmo tempo a sente que onde quer que se apliquem os métodos históricos e científicos, as civilizações tradicionais sem ser pelo menos sem ser pelo lado mais grosseiro dos vestígios e dos testemunhos. O resultado, quase sempre, se reduz a operações de violência que destroem o espírito, limitando-o, deformando-o e impelindo-o para os becos sem saída dos álibis criados pelos preconceitos na mentalidade moderna, pronta a defender-se e a reafirmar a si própria em toda parte. E esta obra destrutiva e deturpadora raramente é casual. Pelo contrário, provém quase sempre, mesmo se indiretamente, de influências obscuras e de sugestões de que, por ironia, são precisamente os espíritos científicos dada a sua mentalidade os primeiros a não se perceberem. Em geral, o estado de coisas de que vamos ocupar-nos principalmente é aquele em que todo material válido, histórica e cientificamente, é um material com menos valor, onde o que a título de mito, lenda ou saga é destituído de verdade, histórica e de força demonstrativa adquire afinal e precisamente por isso uma validade superior e se torna fonte de um conhecimento mais real e certo. E é exatamente essa fronteira que separa a doutrina tradicional da cultura profana. Olha lá. Isso não é válido apenas em referência aos tempos antigos, às formas de uma vida mitológica, ou seja, super histórica, como no fundo tem sido sempre a tradicional. Enquanto do ponto de vista da ciência se dá valor ao mito pelo que este poderá fornecer de história, do nosso, dá-se pelo contrário, valor à própria história, pelo que ela nos pode fornecer de mito, ou pelos mitos que se insinuam nas suas malhas, como integrações de sentido na própria história. Isso é bom também. Não só a Roma lendária nos fala com palavras mais claras que a temporal, mas também as sagas de Carlo Magno nos informam mais do que o sentido dos reis dos francos, que as crônicas e os documentos positivos de seu tempo, e assim por diante, são bem mais conhecidos os anátemas científicos a este respeito. Arbitrário, subjetivo, fantasioso. Do nosso ponto de vista não existe o arbitrário, o subjetivo e fantasioso, nem existe o objetivo e o científico tal como os modernos nos concebem. Nada disso existe. Tudo isso está fora da tradição. A tradição começa onde, com o atingir-se um ponto de vista superindividual e não humano, for possível colocar-nos acima de tudo isso. Em particular, em relação ao mito, só existe o que os modernos construíram sobre o mito, concebendo-o como uma criação da natureza primitiva do homem, e não como uma forma própria de um conteúdo superracional, superhistórico. Isso é o mito. Assim, preocupar-nos menos em discutir e em demonstrar. As verdades que podem fazer compreender o mundo da tradição não são as mesmas que se apreendem e se discutem. Ou são, ou não são. Só podemos recordar-nos dela. Isto acontece quando estivermos livres das obstruções que representam as diferenças construções humanas, e acima delas, todas, todos os resultados e os métodos dos investigadores autorizados. Portanto, quando se tiver suscitado a capacidade de ver do ponto de vista não humano, que é o mesmo que o ponto de vista tradicional. Esta é uma das primeiras contestações essenciais que deverá afirmar quem pretender fazer um trabalho sério. Mesmo se considerarmos apenas os testemunhos tradicionais em bloco, todos os laboriosos métodos utilizados para a verificação das fontes, da cronologia, da autenticidade, das sobreposições e das interpolações de textos, para determinar a gênese efetiva de instituições, de crenças e de acontecimentos, etc. Na nossa opinião, não são mais adequados que os critérios utilizados para o estudo do mundo animal quando aplicados ao conhecimento de um organismo vivo. É claro que todos são livres de considerar o espectro mineral que também existe no organismo superior. Paralelamente, também somos livres de aplicar a matéria tradicional que chegou até nós, a mentalidade profana moderna, que tem o condão de não ver senão o que está condicionado pelo tempo, pela história e pelo homem. Contudo, tal como elemento mineral num organismo, este elemento empírico no conjunto das realidades tradicionais está subordinado a uma lei superior. Tudo o que geralmente é válido como resultado científico aqui só vale como indicação incerta e obscura das vias, praticamente causas ocasionais, através das quais, indeterminações, em determinadas condições apesar de tudo, se podem manifestar e afirmar as verdades tradicionais. Repetímulo, em toda a antiga compreensão, estas verdades foram sempre consideradas essencialmente não-humanas. A consideração de um ponto de vista não-humano, objetivo no sentido transcendente, é a consideração tradicional, a que se tem de fazer corresponder ao mundo tradicional. Própria deste mundo é a universalidade, caracteriza-o o asioma, quod ubique, quod ab omnibus, et quod semper. Na própria noção de civilização tradicional, está inserida a de uma equivalência ou homologia das suas diferentes formas realizadas no espaço e no tempo. As correspondências poderão não ser visíveis de fora, poderá impressionar a diversidade das muitas. Possíveis, mas apesar de tudo, equivalentes, expressões. Em certos casos, as correspondências serão respeitadas no espírito, noutras apenas na forma e no nome. Nuns, ter-se-ão, aplicações mais completas dos princípios, noutros, mais fragmentárias. Nuns expressões lendárias, noutros expressões também históricas. Porém, existe sempre algo de constante e de central a caracterizar um único homem e a determinar uma idêntica contraposição em relação a tudo que é moderno. Quem, partindo de uma civilização tradicional particular, souber integrá-la, libertando-a dos seus aspectos históricos e contingentes, de modo a levar os seus princípios geradores de volta ao plano metafísico em que estão, por assim dizer, em estado puro, não poderá deixar de reconhecer esses mesmos princípios, mesmo por detrás das expressões diferentes de outras civilizações, igualmente tradicionais. E é por essa via que se determina interiormente um sentido de certeza e de objetividade transcendente e universal que já ninguém conseguirá destruir nem alcançar por outra via. Assim, na presente exposição iremos referir-nos, ora em certas traduções, ora outras do Oriente e do Ocidente, selecionando as que de cada vez apresentarem numa expressão mais nítida e completa um mesmo princípio ao fenômeno espiritual. É isso. Você pode usar todas as que deram certo, todas as civilizações mais top antigas funcionam. Isso tem tão pouco a ver com ecletismo ou com o método comparativo de certos investigadores modernos, como pode ter a ver com o método de paralaxe que serve para determinar a justa posição de um astro através dos pontos de referência das estações diferentemente deslocadas. Ou então, para usarmos a imagem de Guénon, como pode ter a ver a escolha entre as várias línguas que conhecemos da que oferecer a melhor expressão para um determinado pensamento. Assim, o que denominamos por método tradicional é em geral caracterizado por um duplo princípio, ontológico e objetivamente pelo princípio da correspondência, que assegura uma correlação funcional essencial entre elementos análogos, apresentando-os como simples formas homólogas do surgimento de um significado central unitário. Epistemológico e subjetivamente pelo uso generalizado do princípio da indução, que é entendido aqui como uma aproximação discursiva a uma intuição espiritual em que se realiza a integração e a unificação dos vários elementos em confronto num único significado e princípio. Para essa via, iremos assim tentar dar sentido do mundo da tradição como uma unidade. E contudo também como um tipo universal destinado a criar pontos de referência e de avaliação diferentes daqueles aqui no ocidente desde algum tempo a maioria se tem vindo a habituar passiva e semiconscientemente. destinado igualmente por isso mesmo a lançar as bases para uma eventual revolta não polêmica mas sim real e positiva do espírito contra o mundo moderno. E a este respeito não nos vamos dirigir senão àqueles que perante a previsível acusação de serem utopistas anacrônicos ignorantes da consistência histórica forem capazes de se manter impassíveis compreendendo que aos apologistas do consistente e do concreto já não se deve dizer parai ou virai-vos ou levantai a cabeça mas sim cada vez mais rápido cada vez mais rápidos e cada vez mais decisivos superai as metas rompei todas as barreiras a vossa corrente já não pode continuar a ser ponderada colhei os louros de todas as vossas conquistas correi com asas cada vez mais rápidas com um orgulho cada vez mais amplo de vossas vitórias das vossas superações dos vossos impérios das vossas democracias a cova tem de ser tapada e é preciso adubo para a nova árvore queira brotar fulminantemente do vosso fim na presente obra teremos de limitar-nos a dar princípios diretivos cuja aplicação e desenvolvimento adequado exigiriam tanto os volumes quanto os capítulos portanto iremos só indicar os seus elementos essenciais quem quiser poderá assumi-los como base para ordenar e aprofundar posteriormente do ponto de vista tradicional a matéria dos domínios individuais tratados dando-lhe uma extensão e um desenvolvimento que a economia da presente obra não permite numa primeira parte será delineada diretamente uma espécie de doutrina das categorias do espírito tradicional serão indicados os princípios fundamentais segundo os quais se manifestava a vida do homem da tradição aqui o termo categoria é usado no sentido de princípio normativo a priori ou seja as formas e os significados a indicar não se devem considerar propriamente como realidade ou enquanto são ou foram realidade mas sim como ideias que tendem a determinar e informar a realidade e a vida cujo valor é independente na medida em que num caso ou no outro se pode constatar a sua realização que aliás nunca poderá ser perfeita isso elimina o equívoco e a objeção de quem afirmar de quem afirmasse que a realidade histórica pouco justifica as formas e os significados de que iremos falar eventualmente poder-se admiti-lo sem se chegar de modo nenhum à conclusão de que a este respeito a sua totalidade se reduz a ficções autopias idealizações ilusões as formas principais da vida tradicional como categorias tem a mesma dignidade dos princípios éticos valem por si e só requerem que sejam reconhecidas e desejadas que o homem se mantenha interiormente ligado a elas e que com elas se meça a si próprio e a vida mestres do mestres da revolta contra o mundo moderno exatamente como fez sempre em toda parte o homem tradicional por isso o aspecto história e realidade tem aqui um simples valor ilustrativo e evocativo para valores que mesmo desse ponto de vista hoje ou amanhã possam ser tão atuais como poderão tê-lo sido ontem o elemento histórico entrará prontamente propriamente em questão na segunda parte desta obra a segunda parte considerará a gênese do homem moderno e os processos que nos tempos históricos levaram até ele mas como ponto de referência será sempre mundo tradicional na sua qualidade de realidade simbólica supra histórica e normativa e o método igualmente será o que procura acolher o que atuou e atua para além das duas dimensões superficiais dos fenômenos históricos assim tratar-se-á propriamente de uma metafísica da história com essas duas investigações pensamos que sejam dados elementos suficientes a quem hoje ou amanhã é ou será ainda capaz de despertar seja evólo oficial os mestres dos tempos antigos eram livres e sábios na vastidão das forças do seu espírito ainda não existia o eu e esta espontaneidade da força interior dava grandeza ao seu aspecto eram prudentes como quem atravessa uma torrente invernal vigilantes como quem sabe o que tem à sua volta o inimigo impossíveis de agarrar com o gelo em fusão rudes como a madeira em bruto vastos como os grandes vales impenetráveis como a água turva quem hoje em dia com a grandeza de sua própria luz poderia iluminar as trevas interiores quem hoje em dia com a grandeza da sua própria vida poderia reanimar a morte interior naqueles existia a via eles eram indivíduos senhores do eu e era na perfeição que se resolvia a sua falta Lao Tse Tao Te Ching V 15 muito obrigado pela presença e boa noite Tchau 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 Tchau